Garupa Pay é o braço financeiro do Garupa Aplicativo, o maior aplicativo 100% brasileiro de mobilidade urbana, lançado em 2017. O Garupa Aplicativo rapidamente se destacou por seu atendimento humano e eficaz. Com o Garupa Pay, a empresa expande suas ofertas, proporcionando uma solução financeira completa e integrada a seus usuários. Então pessoal, nesse vídeo você vai entender um pouquinho sobre esse Garupa Pay, que é o novo carteira digital do Garupa Aplicativo. Depende de onde você mora, talvez você até seja um motorista do Garupa Aplicativo, mas basicamente ele se equivale com o Uber e o 99. Porém, ele não tem uma aceitação no Brasil todo hoje, mas são várias cidades que esse Garupa mesmo até ganha do Uber e do 99 com os motoristas. Então se você é motorista ou se você é usuário do Garupa, sabe que hoje o Garupa mesmo lançou essa conta digital. E com essa conta digital você consegue um cartão, entre outras coisas e benefícios, que até o final desse vídeo eu vou estar comentando com vocês. Então fica até o final do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre novidades e cartões de bancos, empréstimos, entre outras coisas, eu peço que você se inscreva aqui no canal Cotema Life. Beleza, então. Se você já usa o aplicativo do Garupa, você vai ter que baixar esse novo aplicativo que é o Garupa Pay. Nele você pode logar com a sua mesma conta, usando seus mesmos dados. E lá, pessoal, você vai ter que aceitar essa criação desse banco com seus dados. Com isso, depois disso, vai ser criada uma conta digital e vai ser enviado um cartão de débito pré-pago para a sua casa. Você vai conseguir usar, colocar dinheiro na sua conta e usar o seu cartão como crédito, que é basicamente o pré-pago. E, além disso, pessoal, uma coisa que é bem interessante com esse cartão, com esse carteiro digital também, ele é basicamente igual as outras carteiras digitais que tem hoje no mercado. Você consegue colocar seu dinheiro ou, se você é motorista, você vai receber por lá, né? Com isso, você pode usar esse dinheiro para fazer transferências PIX, investimentos, entre outras coisas. Além disso, caso você precise sacar, eu já tinha feito até um vídeo sobre o PicPay, mas hoje tem alguns bancos que têm essa disponibilização de saque digital. Como que funciona isso é bem simples. Você, apenas com o seu celular e na sua conta do Garupa ou do PicPay, como já comentei com vocês, também tem uma forma de saque digital e não vai precisar colocar o seu cartão no banco 24 horas, aqueles caixas do banco 24 horas. E o saque também é gratuito. Então, se torna algo interessante. E o cartão, pessoal, como vocês já viram, coloquei na tela para vocês, é um cartão Visa. Então, como você já sabe, quando é Visa, ele tem o Vai de Visa, entre outros benefícios que o próprio Visa te dá ali, né? Mesmo sendo um cartão Gold simples. E o Garupa, basicamente, por enquanto, ele foca muito no motorista, né? Para estar recebendo dinheiro, deixando no Garupa aplicativo e fazendo seus gastos, suas movimentações ali. Mas caso você seja um passageiro e gosta bastante do Garupa, baixe também e solicite o seu cartão e comece a usar a sua conta. Mas, por enquanto, não tem limite de crédito, como já comentei para vocês. Possa ser que daqui a um tempo eles podem lançar isso, né? Que geralmente os bancos começam assim e vão aumentando, né? Vão começando a dar limite de crédito, entre outras coisas. Não tem várias formas de investimentos também, mas é algo que, com certeza, o banco vai colocando com o tempo. Hoje, pelo menos, é uma conta de pagamentos, não é um banco em si. Então, não vai ter o FGC, como eu sempre comento, né? Que é interessante. Mas o Nubank também começou como uma conta de pagamento e hoje é um banco. Tchau, tchau, tchau.